Olá, lindezas, tudo bem com vocês? Bom vídeo de hoje, gente, Cari Responde, gente. Eu pedi pra vocês deixarem perguntinhas em alguns... uns dois vídeos atrás aí que eu postei, e aí teve bastante pergunta, eu também vou responder algumas perguntinhas do Facebook, tá? Se você ainda não me segue lá na fanpage, gente, é Caricris, tá bom? Facebook.com.br Caricris, ou procure por Caricris, que vocês me acham, tá bom? Eu não sei se esse vídeo vai ficar em duas partes, tá? Porque foram bastante perguntinhas que eu me surpreendi, então eu quero agradecer a todo mundo que perguntou. E então, talvez eu divida em duas partes esse vídeo, beleza? Então, se você quer conferir as minhas respostas, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, amores, então lá na fanpage teve algumas perguntinhas. Então, vou começar pela Thuy Lamanda. Um beijo, Thuy, muito obrigada pela pergunta. Ela perguntou assim, quais são suas metas pro canal este ano e pro blog? E se você vai vir pra Beauty Fair este ano? Beijos, minha linda. Beijos, Thuy? Então, a minha meta pro canal e pro blog é... Na verdade, pro canal é chegar a 10 mil inscritos este ano. Não sei se eu vou conseguir, gente, mas eu tenho a meta de pelo menos chegar a 10 mil inscritos este ano. E se eu vou pra Beauty Fair, não sei ainda, gente. Estou pensando, estou decidindo ainda. A Karina Moacir perguntou, qual iluminação você usa e o que te fez criar o canal? Como tudo começou? Um beijo, Ská, muito obrigada pela pergunta. E, gente, a iluminação que eu uso é a iluminação natural, assim, quando eu gravo de dia. E às vezes, de vez em quando, quando não tem jeito mesmo eu gravo à noite, eu uso duas luminárias, assim, pra iluminar o quarto. Eu acho que meu quarto é pequeno, então... Mas eu quero comprar, sim, uma softbox, porque eu posso gravar em qualquer lugar. A Cris Lane Silva perguntou... Já ouvi falar em vídeos que você faz maquiagens pra fora. Até o último de comprinhas você mencionou isso. Gostaria de saber se você já fez curso de maquiagem e se fez qual. Então, um beijo, Cris Lane. Muito obrigada pela pergunta. E sim, gente, às vezes eu faço, sim, maquiagem pra fora. Já maquiei madrinha, já maquiei noiva. Mas eu não fiz curso de maquiagem nenhum. O único curso que eu fiz foi online, que foi o da Bianca Andrade. E só. Ela fez outra pergunta também. Ela perguntou qual computador ou notebook que você edita seus vídeos. Então, gente, o meu computador é da Acer. Acho que é assim que se fala. E é um notebook. Perguntou também qual câmera você grava, pois ama a qualidade dos seus vídeos. Eu tenho uma da Sony, só que eu não sei o modelo dela, gente. Tô procurando aqui, pois eu não consegui enxergar não, gente. É uma da Sony semi-profissional, tá? Agora vamos pras perguntinhas do YouTube, tá? A Camila Lima perguntou quais suas maiores metas para este ano. Já realizou alguma? Beijos. Beijos, Mila. Muito obrigada pela pergunta. E, gente, ela tem um canal aqui no YouTube, tá? Então procurem ela por aí, que os vídeos dela são da hora. E, sim, eu já respondi que eu tenho metas de chegar a 10 mil inscritos este ano. Não sei, gente. Será que eu consigo? Não sei. Tomara, mas eu não sei. E se eu já realizei alguma, ainda não, gente. Eu tenho uma meta ainda, que eu mencionei no vídeo de metas lá no começo do ano, que está caminhando. Não deu certo ainda, mas vai dar, em nome de Jesus. E aí eu conto para vocês qual que é essa meta, tá? A Jennifer Santos perguntou, cara, quando você decidiu criar o canal, qual foi sua maior dificuldade? Beijos, Linda. Beijo, Jennifer. Muito obrigada pela pergunta. E a minha maior dificuldade, quando eu criei o canal, foi a vergonha, gente. De, tipo, mostrar para as pessoas que eu gravava vídeos, sabe? Foi muito difícil para mim. Foi vergonha, gente. Mas a vergonha dos meus amigos saberem. Então, essa foi a maior dificuldade. A Marlô Aine. Um beijos, miga. Ela perguntou, qual a maior conquista que o YouTube te proporcionou até hoje? Mil beijos. Beijos, ma. Então, a maior conquista, gente. Assim, pode parecer pouco para as pessoas, né? Mas, para mim, foi chegar aos 7 mil inscritos. Quem está aqui no YouTube sabe que não é fácil conseguir inscritos. E foi a maior conquista, e está sendo. E também o carinho das pessoas. Saber que tem pessoa que está sempre aqui comentando, que gosta do nosso trabalho, sempre dando joinha. Então, gente, eu fico muito feliz mesmo com isso. A Heloisa Vitória perguntou. Se você tivesse um dia de vida, o que você iria fazer? Qual é o editor de miniatura? Pretende morar fora do Brasil? Se sim, qual o país? Pretende fazer encontrinhos? Com a música que você mais está ouvindo? O que todo mundo ama? E menos você. Manda beijos para mim. Tem um canal Heloisa Vitória. Um beijo, Heloisa. Muito obrigada pelas perguntas. Foram bastantes. Então, vamos lá. Se eu tivesse um dia de vida, o que eu iria fazer, gente, é pedir perdão para Deus, né? Porque eu quero entrar no céu. Na correria do dia a dia, ninguém fala te amo todos os dias, né? Então, eu diria para todo mundo que eu amava todo mundo. E é isso. Gente, a minha iluminação está indo embora, mas eu voltei aqui porque eu não respondi todas as perguntas da Heloisa. Então, eu vou responder, tá? Qual é o meu editor de miniaturas? E é o... É o FotoScape. Pretende morar fora do Brasil? Se sim, qual o país? Gente, não. Eu não pretendo morar fora do Brasil. Eu gosto do Brasil. Mas se eu tivesse a oportunidade, sim, eu ir moraria, tá? Pretende fazer o encontrinho? Sim, gente. Quando eu tiver um número considerável de inscritos, aí eu vou, sim, fazer o encontrinho. Qual música você está mais ouvindo? Estou ouvindo uma do Criador Lu. Sonhos Possíveis. Estou gostando muito. O que todo mundo ama menos você? Série, gente. Gente, gente. Todo mundo ama série, mas eu não tenho paciência para assistir série. Eu não gosto. Manda beijos pra mim. Beijo, então. Muito obrigada pelas perguntas. Tô com a Dani. Oi, minha linda. Ela deixou uma pergunta. Oi, tudo bem? Então, por que você resolveu gravar vídeos? Beijão. Beijos, Dani. Obrigada pela pergunta. E eu resolvi gravar vídeos, gente, porque eu comecei a assistir vídeos, me interessar por maquiagem, e foi por isso que eu comecei a gravar. Oi, Beatriz. Faz 50 fatos sobre você. Sim, eu vou fazer no especial de 10 mil inscritos, tá? Bi Rocha perguntou. Qual a sua câmera? Eu já respondi, gente. É uma Sony semiprofissional. Eu não sei o modelo dela. Juliana Farias. Aonde você divulga seus vídeos? Qual dos seus vídeos fez mais sucesso? Você ganha dinheiro com o YouTube? Sou YouTube-idenciante. Manda beijos. Beijo, Ju. Muito obrigada pela pergunta. E eu divulgo meus vídeos no G+, né, que é o Google+, lá. E também divulgo nos grupos do Facebook, de blogueiras, tá? Aonde você... Não. Qual dos seus vídeos fez mais sucesso? Foi um de aplicativos de celular, gente. Tá mais de 100 mil visualizações. Então, é o... Sim, o... O mais visualizado aqui do canal. Portinon TV. Oi, Kari. Tudo bem? Super acompanho o seu canal. Admiro ele muito. Espero que ele cresça mais e mais. Que seu sucesso atinja muitas pessoas. Quero beijo. Então, um beijo. Partinon. Gente, tô amando isso aqui. Várias pessoas perguntam aqui. Colocam o hashtag. Pergunte a Kari. O que você acha sobre bullying? Já passou ou frequentou um deles? Dê dicas de como superá-lo. Beijo, abraço e sucesso. Um beijo. Muito obrigada pela pergunta. E... Sim, já passei muito bullying, gente. Já. Muito, muito, muito. Quando eu era, assim, mais nova na escola. E... Eu era... Eu sou magra, mas eu era muito, muito magra. Então, tipo, as pessoas faziam bullying comigo sem dó mesmo. E eu já sofri muito por isso. Eu cresci me achando estranha, esquisita, sabe? Então, vamos esperar, gente. Eu vou fazer um vídeo, tá bom? Sobre isso ainda aqui no canal. Dando dicas de como superar o bullying, tá bom? Lara Oliveira. Quais suas expectativas suramente no YouTube? Gente, minhas expectativas são as melhores possíveis. Quero crescer aqui no canal. Quero que o meu canal cresça, lógico. Quero, sim, que vire uma profissão. Porque é uma coisa que eu gosto. É um hobby, assim. Eu não entrei no canal pra ser uma profissão, mas... Agora, como eu gosto, gente. Eu quero, sim, que seja uma profissão. Canal legal. Hashtag Pergunte a Kari. Como posso começar no YouTube? Manda beijos. Um beijo, lindona. Então, tenho dois vídeos aqui no canal, tá? Dando dicas pra youtuber nesse antes. Então, eu vou deixar o linkado aqui pra você. Gente, não tem segredo. É você pegar uma câmera e começar. Não pode ter vergonha. Não precisa ter uma iluminação. Então, é só você gravar na iluminação do dia. Então, é só você pôr a cara pra eu bater e criar o canal. Gente, então, foi isso por hoje, tá bom? Esse vídeo vai ter o Kari Responde 2. Então, fiquem ligadinhas que em breve eu libero aqui no canal, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal, tá bom? E me sigam em todas as redes sociais. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.